No último episódio de Garden of the Bamba, o nosso herói fugiu do Opelabird, mas ele caiu na armadilha do Dibble Josh. Fique agora com o capítulo de hoje. Ai, minhas costas. Ai, que foi que acontei? Ah, toma, foi me derrubar e tu se lascou também. Toma, seu filho do mapu. Ainda bem que o cartão laranja caiu comigo e o controle do Dory. Ah, achei. Estragou, puta que pariu. E agora o que eu vou fazer sem o meu droninho? Tá bem, cheguei nessa sala muito assustadora. Parece que tem uns prédios aqui. Ah, preciso do cartão rosa. Tá bem, cadê, cadê, cadê? Ah, achei. Hum, um papel. Não consigo ler nada. Bem, agora é só colocar o cartão aqui, mover pra lá e vambora. Puta que pariu. Tem uma creche aqui embaixo também. Eu achei que só fosse uma coisa secreta, alguma coisa sei lá, não sei o que. Mas não, tem uma creche também. Quem fez isso, palmas. Tá bem, eu cheguei nessa sala aqui. Um controle novo. Quer dizer, um fio novo pro meu controle. Mas, finalmente eu vou poder controlar meu droninho. Cala a boca! Cala a porra da sua boca! Bate, bate, bate. Aparta a porta aberta. E voilà! Cartão azul. Agora é só pegar e abraça a porta. Tá bem, agora é só caminhar pra esses corredores. E daí eu chego aqui nesse lugar. Meu Deus, por que tem uma sala de aula aqui? Puta que pariu. Esses caras são loucos. Tá bom, vamos subir. Tá bem, tem três botão pra apertar. Hum, aperta, aperta, aperta. Quebra, não é tu que paga! Tá bem, agora abriu a porta ali. Agora é só entrar ali dentro e pegar o cartão azul. De novo. Por quê? Não, agora que eu vi que eu usei o cartão verde pra abrir aquela porta. Tá bem, agora é só sair daqui. Ah, meu Deus. Meu Deus, corre! Corre! Ah! Ah! Corre! Ah! 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 Tá partinho! Tá partinho! Vai, 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 vai! Ah! Toma, filho do Mapo. Sumiu. Ele se teletransportou. Tá bem, agora é só sair daqui. Vamos embora. Tá bem, só tem um papel aqui na sala azul. Hum, não consigo ler nada de no... Ai, minha cabeça. Quem fez isso comigo vai me pagar. 3 birds with one stone. Cala a boca! Cala a porra da sua boca, rapaz! Ai, minha cabeça. Aquele filho da puta vai se ver comigo. Amigo, hum, que lugar é esse? Hum, parece algum tipo de hospital da creche. Hum, aparte esse botão e... Nossa, não vê esses xizinhos aí. Tá bom, agora é só colocar o drone ali pra apertar o botão. Tá bem? Quebra a janela, drone! Tá bom, já apertei um cartão amarelo claro. Eu vou guardar comigo caso eu precisa. Tá bom, o que eu tenho que esperar? Ao elevador. Tá bem, agora vambora! Meu Deus, vai demorar uma eternidade isso. Continua.